O NOSSO GRANDE DEUS Que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Enquanto o nosso som pro homem só faz efeito O nosso grande Deus já está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Saiba viver na favela, aqui o barato é louco Não vacile demais, você é capaz de sair do sufoco Muitos aqui me conhecem, o respeito é que prevalece Sou servo de Deus, filhos seus, faça uma prece Vamos seguindo então, rimando a solução Farinha ou craque na esquina mais tarde? Isso aqui é ilusão, irmão Não comenta essa infração, seja um cidadão Sem esse é de giro, eu fico na minha sem preocupação Estou sempre ligeiro, sempre na frente o primeiro Smith é meu vulgo com o mundo e eu luto Eu sou guerreiro Mano, seja esperto, sempre do lado correto Polícia, ladrão, nóia, doentão Esse caminho é o inferno Do dinheiro fácil, o começo do fracasso Se tiver, é aceito Se não tiver, senta o aço A vida do dependente, sempre é precária O nóia cheirou, o cheirou, não pagou Várias rajadas O tom do nosso sombro, o homem só faz efeito O nosso grande Deus já está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Enquanto o nosso sombro, o homem só faz efeito O nosso grande Deus já está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Se os mano vier embaçar, querendo te atormentar Me põe a respeito você ter direito de querer acordar Sai fora dessa irmão, não tenha desilusão Estilo de vida precária, maldita, sem combinação Seja um cara sábio, resistente, vulnerável Pare com o vício, volte do início, não, fique calado O demônio é que tá amarrado, tenha fé no nosso Senhor Jesus é a luz que nos conduz, é paz e amor A minha vida era um inferno, quando eu era um farsante Tia de cinco, tia de dez E eu passava todo instante, o flagrante no meu bolso Era pequeno porque eu andava na rua, olhando pros lados Passava o mau veneno, querendo chegar logo Pode crer naquele destino, porque eu já sou maior E se me pega eu tô perdido De cinco a dez anos, pode crer de detenção Cadeia não é pra mim, não quero perder a liberdade não O tom do nosso som pro homem só faz efeito O nosso grande Deus já está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar E quando o nosso som pro homem só faz efeito O nosso grande Deus já está prestes a voltar O mal gerou uma guerra que impõe desrespeito E desse mal todo homem tem que acordar Não, 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 não O mal descansa o seu oitão Então você é cidadão Uma vida, uma história De quem vai, de quem fica, vai embora Sem dizer adeus, vai morar com Deus Só lembranças que esbanja a sua imagem Já faz muito tempo que aquele mano partiu Desapareceu, sumiu Uma vida, uma história De quem vai, de quem fica, vai embora Sem dizer adeus, vai morar com Deus Só lembranças que esbanja a sua imagem Já faz muito, muito tempo que aquele mano partiu Desapareceu, sumiu Sumiu